olá meus amigos do canal abrindo case hoje eu quero compartilhar com vocês dicas sobre um estabilizador que eu acho muito bacana esse estabilizador é a mini grua nesse caso vou utilizar uma mini grua da linha world view modelo w301a que suporta até 3,5 kg vamos conferir os itens de montagem bolsa de transporte 3 contrapesos de 700 gramas cada mini grua tubo de escala para contrapeso baseplate para cabeça ball base de giro horizontal e para iniciar a montagem da sua mini grua é necessário utilizar um tripé convencional ou a base de um tripé utilizando um tripé convencional a fixação da mini grua deve ser feita através do baseplate e no caso de utilizar a base de um tripé nós precisamos acoplar a esse tripé a base de giro horizontal que já vem com a mini grua feito isso nós vamos iniciar a montagem da nossa mini grua após fixar a sua mini grua na base de giro horizontal vamos instalar o tubo de escala em seguida vamos instalar o primeiro contrapeso lembrando que para prosseguir na montagem da mini grua é preciso fazer o travamento da tilt e da pan em seguida vamos instalar o baseplate no corpo da câmera para engate na cabeça da mini grua e porque não já instalar a câmera com a lente porque nesse caso ficaria desproporcional com o contrapeso que nós temos instalado na nossa mini grua também pode ser utilizado um tripé para apoio na parte frontal da mini grua isso prefeito de montagem nesse caso tô com a 7s2 então vou instalar o metabones já vai pesar um pouquinho mais à frente da câmera na sequência vou instalar o segundo contrapeso e aí sim eu venho com a lente e em seguida eu faço o ajuste desse balanceamento pelo tubo de escala onde que ele vai me permitir distanciar um pouco mais o meu contrapeso da base então isso vai favorecer para que o equilíbrio mais a situação porque a extensão da base para o acolho da câmera é uma e a extensão da base para o final do contrapeso é bem menor então por isso que a gente precisa fazer esse ajuste para que a gente chegue na harmonia né no centro gravitacional equilibrado para essa situação e outro ponto bem interessante dessa lua é que ela também tem o avanço dessas duas hastes frontais então aqui nesse avanço dessas hastes isso também permite que a gente faça uma correção de ângulo diferenciado então no caso a gente tem que pensar muito bem o tipo de câmera que a gente vai utilizar também com a mini crua porque ela tem uma limitação de três quilos e meio então é legal que a gente sempre trabalhe com peso a menor do que a capacidade máxima para que a gente preserve a vida útil desse equipamento então agora você vai observar um pouco da movimentação desse equipamento e na sequência vou montar uma situação aqui com um objeto e vou realizar algumas cenas para você ver a utilização desse equipamento na prática e é isso gostou então vai lá assistindo a se inscreva no nosso canal curta os vídeos deixe seu comentário sua dúvida vamos trocando essa ideia tá e até o próximo Abril de Feio